Martinho da Vila O Brasil A realidade me incomoda Morro de fecha Bate o tempo Da nação peruxiana Martinho da Vila O Messi do samba Canta, canta minha gente Deixa que o samba tá lá Enfrasta no Havaia Bate o tempo Da nação peruxiana Martinho da Vila O Messi do samba Canta minha gente Deixa que o samba tá lá Enfrasta no Havaia Te canta Sua voz é como nos temeiros Parca o capote em nossos corações Irmana Mostra a força Dos seus ancestrais Une canta os danços Rituais E faz pulsar na mesma vibração Foi lá Em duas barras E a luz divina brilhou Em meio a galã Muitos sinandras E muitos sonqueiros Com a sua fé Seguiu aguante a procissão A agiante devoção Como levar a luz da lua Como levar a luz da lua A inspiração para no ar Ouvir os caras 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 Amiga Ouvir os caras Oiga Oamen Força, força dos seus ancestrais Tome cantos, dança-se igual E faz pulsar na mesma vidação Foi lá em suas páginas E a luz do divino brilhou Em meio a galãs, sinandas E muitos coqueiros Com a sua fé seguiu a banda transição Radiante devoção Como levar a luz, a luz Olha as calçadas do ar A inspiração vai lá no ar Onde nos sangrarás Cantar o ar, vaiá, vaiá No bulevar a luz, a luz A inspiração vai lá no ar Onde nos sangrarás Cantar o ar, vaiá, vaiá Foi a língua Transortar a alegria E escolheu nossa lusofonia Depois se esculpiu Traços da negritude Reafirmou o que é irmandade São oitenta fevereiros Desse genial santista Glórias marcantes dos catapais O grito forte dos ideais Faz da sua vida uma missão Cidade do ar, vaiá, vaiá é um тех O Mestre do Samba, cantarão da minha gente, vem com o PESA de Santará! Enverteçam no Havaian, bate o tambor, cara a sobe de chana, Martinho da Vila, o PESA de Santará! Enverteçam no Havaian, enverteçam no Havaian, Enverteçam no Havaian, enverteçam no Havaian, Tem festa no arraial Na sessão dos carreiros Fui